Os meios digitais estão a lançar novos desafios aos profissionais que trabalham na área de marketing e comunicação. Por essa razão, a pós-graduação em marketing digital do IPAM foi lançada em março de 2010, para dar valências nesta área, para assegurar a empregabilidade destes profissionais. E esta pós-graduação é uma boa escolha por três grandes razões. Primeiro, temos um corpo docente de profissionais em cada uma das áreas que lecionam. Segundo, temos conteúdos que são atualizados de uma forma sistemática e periódica, porque esta é uma área em perfeita mutação. Terceiro, fazemos algo que os americanos chamam de walk the talk, isto é, nós fazemos aquilo que predicamos. A nossa comunicação com o mercado é totalmente digital, porque nós acreditamos no digital. Por essas razões, nós somos líderes de mercado em termos nacionais desde 2010. Temos 25 edições realizadas, temos mais de 500 alunos já formados. Porque o mercado também nos validou. Por isso, desde março de 2010, estamos a formar líderes digitais para um mercado cada vez mais digital. Aproveite esta oportunidade. Aproveite esta oportunidade. Aproveite este vídeo. Aproveite esta oportunidade. Aproveite-se. O que é isso?